Pessoal, muito bom dia a todos e eu quero me dirigir especialmente aos pescadores das traineiras sobre a safra de tainha 2020. Eu quero esclarecer a vocês que esse tema, antes da nossa gestão, acordos entre o setor produtivo, os dois maiores sindicatos patronais fizeram acordos com ONGs, com o IBAMA, com o Ministério Público Federal e outras entidades, inclusive com a Secretaria de Agricultura e Pesca, de que a pesca ia ser reduzida anualmente até que a traineira não pudesse mais capturar o recurso. Esse ano não haveria safra de tainha segundo o documento que já foi assinado em 2018. O que nós estamos fazendo? Como existe uma polarização. De um lado, Ministério Público e ONGs dizendo que o recurso está acabando. Por outro lado, a Secretaria de Agricultura e Pesca recebendo informações de vocês, pescadores e armadores, mostrando fotos, vídeos e mostrando que o recurso tem abundância. Nós o que fizemos? Contratamos pela primeira vez na história da pesca, a Secretaria de Pesca patrocinou um estudo, o qual a Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, participou do edital, foi a única participante e os relatórios que nós recebemos através dos cruzeiros dos observadores de bordo, através dos dados dos mapas de produção, dos mapas de bordo que vocês enviam para nós, a Univale chegou à conclusão de que realmente o recurso ainda merece cuidados e que não existe possibilidade de ampliação de cota. Por isso, como é uma questão 100% judicializada, e se vocês lembrarem do ano de 2019, quase que não houve safra, nós que entramos, nós fomos provocados pelo Ministério Público que suspendeu a pesca no ano passado, nós então aqui com a AGU, Advocacia Geral da União, brigamos e conseguimos aí aos 48 do segundo tempo a abertura da safra e houve a safra no ano passado. Quando veio esse relatório? Como nós encomendamos um relatório? E o relatório da Universidade, os estudos com esses dados que eu falei para vocês anteriormente, mostraram que realmente o estoque da tainha, ele está reduzindo e não está conseguindo repor, infelizmente a cota teve que ser reduzida. O que nós estamos fazendo para reverter isso? Nós estamos entrando em contato com outros países, para vocês saberem, Argentina e Uruguai, para que os dados de produção deles sejam também agregados aos dados de produção brasileiro, para nós sabermos realmente qual o tamanho desse estoque. Nós não estamos satisfeitos, não é do nosso interesse, especialmente porque eu venho do setor produtivo, não é nosso interesse deixar nenhum barco de fora e deixar o pescador sem pescar esse recurso que é tradicional em Santa Catarina. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo e estamos construindo. O segundo trabalho que nós estamos fazendo é buscando informações das exportações da ova da tainha. Existe uma matemática que mostra, pela quantidade de ova, qual é realmente o tamanho da captura que foi realizada, visto que muitas vezes o setor produtivo não envia para a secretaria toda a produção, é a única conclusão que a gente pode chegar, está certo? Então, existem aí algumas pescas, frotas não controladas, e demonstrar a esses entes para tentar fazer um novo documento, com esses entes que assinaram lá atrás, com a anuência do setor produtivo. Não foi uma medida nossa, eu nem estava aqui ainda. A anuência, a assinatura e o de acordo do setor produtivo, mostrando que eles, na ocasião, firmaram o acordo que não haveria mais pesca de tainha, nós fazermos um novo acordo mostrando que a safra é pujante, que o recurso é abundante, de acordo com esses estudos que nós estamos buscando e subsidiando, para que consigamos ampliar a cota de captura e consigamos incluir o máximo de embarcações possíveis dentro da cota que está estabelecida de 50 toneladas. Não é do nosso agrado, pessoal, deixar ninguém de fora. Não é do nosso agrado suspender. Não é do nosso agrado ter que fazer sorteio. Por outro lado, vocês bem sabem, todos já ouviram essa história, não é uma história que eu ouço, todos sabem como eram feitos os sorteios anteriormente, como eram escolhidos algumas embarcações. Já que nós temos limitações judiciais, e temos limitações de cota, e temos limitações demonstradas pela pesquisa, pelo estudo que foi realizado, Então, já que isso está posto e nós precisamos obedecer e submeter à justiça brasileira, então, a alternativa mais justa, mais transparente, mais idônea, foi efetuar a questão do sorteio na Caixa Econômica Federal. Por mim, pessoalmente, não teria sorteio nenhum. Coloca todo mundo para dentro, todo mundo pesca com a sua cota, todo mundo leva a sua tainha para casa. No entanto, são questões judiciais, e são acordos que o setor firmou, está certo? Com outras entidades que eu já citei anteriormente, e nós precisamos construir o novo documento, com bases em dados e fatos. Eu sei que algumas pessoas questionam os estudos, o edital foi público, qualquer um podia se habilitar e fazer pesquisa. A única participante foi a Univali. Já que nós fizemos o edital e patrocinamos esse estudo, eu preciso obedecer o estudo. A nossa expectativa foi frustrada. Nós imaginávamos que esse estudo ia demonstrar que a tainha está recuperada e que a biomassa é abundante para que ampliássemos as capturas. Não foi o que o estudo disse, e eu preciso, legalmente, formalmente, obedecendo a justiça, obedecendo o que nós firmamos lá atrás, obedecemos as determinações do TRF4 e do Ministério Público Federal, nós precisamos respeitar o estudo que foi realizado. Esse ano terá estudo de novo. As entidades podem participar. Você que está me ouvindo pode participar. Foram efetuados, não estou colocando em nenhum momento, em dúvida, o estudo da Univali. Mas se eles foram os únicos que fizeram o estudo, nós ainda temos que agradecer, porque se não houvesse estudo, esse ano não haveria safra. Então, eu quero a consideração de vocês, e a compreensão de vocês, que não nos alegra fazer cota pequena, não nos alegra preterir ninguém, não nos alegra fazer sorteio, não nos alegra que o pescador não possa pescar. Por outro lado, eu gostaria que vocês atentassem para a recente Iene que nós publicamos, a Iene 14, que dá possibilidade para a frota industrial capturar várias espécies, mesmo no período de defesa da sardinha. Esse instrumento que nós construímos vai dar oportunidade para o pescador trabalhar e pescar outro tipo de espécie que não a sardinha verdadeira e não a tainha, e levar o sustento para a sua casa. Então, é importante que vocês saibam que nós não conseguimos construir um estudo baseado com bases, dados e fatos do dia para a noite. Nós estamos há um ano e pouquinho e é um trabalho. É um trabalho que nós estamos tentando resolver 20 anos de gestão e 20 anos de decisões que nós entendemos que foram radicais. No entanto, para que nós possamos defender o setor produtivo e possamos ampliar as cotas e ampliar o número de embarcações e ampliar as cotas de captura e incluir o máximo de pessoas possível, o máximo de embarcações possível, o máximo de pescadores possíveis, nós precisamos de dados. Então, queria deixar esse recado para vocês e dizer que nós trabalhamos sim pela produtividade. Essa foi uma missão dada pelo presidente Bolsonaro, descriminalizar a atividade pesqueira, colocar o peixe na mesa do brasileiro e desburocratizar o setor. Mas é uma construção, não é feito do dia para a noite. Contem conosco, estamos trabalhando e se Deus quiser ir com o trabalho, nós vamos reverter isso. Um forte abraço, muito obrigado.